Nossa, o cara da casa de papel aqui, mano. Você viu, mano? É que já tá o corpo agora também dele. Sapo imundo? Nossa, meu Deus, é um demônio, velho. Olha esse olho. O cara aqui, sapo imundo, o nome do maluco. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Vou capturar. Peguei. Qual foi, Félix? Deixei pra mim. Que foi isso, velho? Não sei. Tchau, tchau, tchau. Valeu, falou. Como é que eu tô aqui? Noski, moussato. Assaltou, assaltou na cara de porta. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Dona Martina, hein? No frigo lá. No Bela, tchau, Bela, tchau. Meu Deus. O refém morreu. Tô maçã. Ai. Olá, Marilete. Puta, que pariu. Tá pegando fogo, bicho. Eu tô queimando, sai. Ué. Mas ele não é o fogo queimado. É verdade. Jesus do céu. Tem que dar aquela mamada bem gostosa. Não sei o que ele já morreu. Valeu, falou. Oxi. Tem segundo, segundo da sub no canal? Como assim no canal? Da p***? Ué, eu quero dar sub. Opa, Igor, tudo bom? A gente acompanha. A gente acompanha o desse. O vídeo do pendrive no Xbox, mano. Bora lá. Meu Deus. Tô no queimado com o coloca na cauda. Beleza, irmão. Você vai entrar. Você vai contar uma piada. Você tem sete segundos. Já prepara. Já prepara. Valendo. Quem... Quem me enxerar é gay. Quem me enxerar é gay. Só quero dizer isso. Quem que o quê? Peraí, é porque eu tô com a... É porque eu tô com a parede. Rola na boca. Apanha. Peraí, mano. Vou configurar esse rojão aqui agora. Calma aí. Agora o problema que você volta com o vídeo. Opa, Igor, tá tudo bem aí no cantinho. O que aconteceu? Tô cagando aqui, mano. Beleza. Tá com... Baixa vida. Deixa eu te ajudar aqui. Ah, não. Pediram, pô. Quem me derrubou aqui, mano? Nada, nada. Tava com pouca vida. Caralho, eu tava carregando seis aqui, mano. Na moral... Já foi o suficiente. Caralho, velho. Vou te mandar um headset aí, seu animal. Puta que pariu. Mano, eu tô aqui em cima, velho. Onde é que ela tava? Ah, ela tava em cima. Ah, tem atrás. Tem atrás. Tem atrás. Tem atrás. Já foi o meu. Tem um aqui. É o Gil. Aí você cometeu um leve engano, né? O Gil. Porque eu sou... Eu sou a ronda. Aí você gastou todas as espalhas, né, meu amigo? Porque eu estou chegando. Come aí, Gil. Eu estou chegando. Eu estou chegando, meu amigo. Não dá, velho. Vai quitar essa porra. Pois é. Vai nada. Vamos embora. Vamos embora. Fudeu, Fênix. Não dá pra passar aqui, velho. Chegando. Como não dá pra avançar? Não tem nada não. Tem nada não. Tem nada não. Pode ir. Morreu. Esse Egg vai me matar. Esse Egg me matou aí. Esse filha da puta. Ele vai matar o Fênix também. Ele matou o Fênix. Olha. Olha a mira. Olha a mira do Deus. Tem um dock aí em algum lugar. Desativadores. Tinha. Opa. Beleza. O que que aconteceu? Ah, tá. Deu TK. E aí, Fênix? Relaxa, relaxa. Relaxa. É a bait. É a bait. É a bait. Ó. Ó, vai funcionar. Você fica aí. Ó. Aí ele vai da cara. Ele vai ver. Nossa, é uma tia no chão. Ninguém nessa aqui? Ué, ninguém nessa aqui? Você errou. Não, ninguém nessa aqui, velho. Ridículo. Ridículo. Nossa. Que graça. Que Deus do céu. Sai, me levanta. Deus do céu. Igor. E o que é que chama aí? Cadê o... Ué? O que? Eu levei banho ainda, velho. Cadê o Hugo? Eu levei banho ainda, mano. Eu levei... Que porra é essa? Ó, o Fênix quer vingança lá, ó. Deu lá, mãe, ó. Viu, Fênix? Eu falei que queria vingança. Mano. Fênix, como que você errou tanto tiro em mim? Mano. Vai pra lá. Tu vai tomar banho de novo. Olha. Não ouse. Vou colocar em cima de você? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra ficar em cima de você. Não dá. Não dá. É o karma. É o karma. Acabei de testar aqui. Não dá pra cair em cima de você, não. Meu Deus do céu, Glenn. Não. Opa, o Igor deixou. O Igor deixou o cara morrer. Mas não, o Michael Jackson aqui, véi. O cara tá mandando muato. Aqui, o cara quebra. O que que tá acontecendo com esse cara, véi? Eu vi que ele tá mandando estranho. Meu Deus. Pô, você viu que o cara tá mandando, véi? Eu não entendi nada, véi. Mano, eu só... Eu olhei e puxado, só tá... Ó o gás. Eu não sei. Eu não tenho medo. Não dá pra pular aqui, não. Cadê? Vamos ver. Pega! Meu Deus! Que que eu vi? Nossa, ele pegou... Ele pegou... Ele pegou... Frente e Flyer ainda, só por causa do seu negócio. Eu vou dar F5, mano. Isso, isso, isso. Agora eu tenho que jogar de smoke de novo. Tá mó frio e sombrio aqui, galera. A casa do cara não tem nada, véi. São... Eu tô botando os móveis ainda, mano. Tá mó eco aqui, véi. Que brincadeira no chão. Traideja? O quê? Você queria, véi. Traideja, mano? Que igreja, porra? Meu quarto aqui tá vazio, cara. Fala amém, irmão. Amém! Meu Deus. Igualzinho. Tá, parece que ganhei um pastor, véi. Só mais isso aqui. Isso é bom. Tossezinho dele. Pô, eu tô tossindo, caralho. Tô tossindo, caralho. Como é que o cara junta CS com um judeu, véi? Não é possível, véi. Não é nem possível, mano. Quê? O quê? Eu morri o bagulho da Clash, véi. O quê? Por que esse cara me matou, mano? Nossa, ele morreu. Morri o bagulho da Clash. Ô, galera, agora tá a fudir, meu. Tu não vai jogar nessa porra, mano. Não, não, quita aí, desgraçado. É melhor tu quitar aí, ô, tem mate arrombado. Eu perdi, velho. Vou fazer um roubo no seu reboco, desgraçado. Que isso, velho. Que que aconteceu, mano? Que que eu perdi isso? Eu vou ser banido, certeza que eu vou ser banido. Tira isso aqui, tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui, tira isso aqui. Porra, porra, né, irmão? Ah, o cara voltou em mim, mano. Dá pra tomar uma porra dessa? Você acha que os caras voltaram as cartas comigo, meu irmão? Você tá sozinho aqui, garalho? É sério? Puxa daça, maligui. Mora nos Estados Unidos do solo ou com a família? O dois. Quem que é isso aí, Igor? Tá gravando? É minha irmã. Ah? Tô gravando. Olha lá, a furadeira. Pior que a irmã dele é bonitinha, mano. Viu uma foto. Quantos anos assim? Só perguntando o solo. Comprei em dinheiro. Ô, Igor, manda um beijo pra sua irmã. Ah, não me criei. Manda um beijo pra sua irmã, Igor. É dentro do shopping, dentro do shopping. Igor, manda um beijo pra sua irmã, Igor. O moleque tá mandando um... Esquece. Salve. Salve. É um salve. Manda um beijo pra ela, velho. Eu só preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas. Olha que risadinha. Nossa, velho. É, eu tô apaixonado. Foda-se, levando a Ravio. Casada, minha irmã, rapaz. Respeita. O quê? Quantos anos ela tem? Minha irmã tem 23. Por quê? Finalmente! Alguém conheceu o Fênix. Ô, Fênix, quer ser famoso? Eu tomei essa bala da onde? Quê? Porra, Fênix! Calma. Ô, mano, eu não sei de onde que essas minas gostam tanto de Fórmula 1, velho, no Tinder. Olha isso, mano. O cara vai quitar, o cara vai quitar. Ele quitou. E aí, sua irmã tá aí ainda? Tá, minha irmã. Mora aqui, né, pô? Chama aí. Deixa eu falar com ela. Ô, Bela! Belinha! Belinha! É Isabela. Ei, Belinha! Ela tá aí mesmo? Sim, tá. Atitudes valem mais que palavras. Deixa eu falar com ele. Ô, cunhado! Pera aí. Ô, cunhado! Meu Deus do céu, mano. Agora você assuma o seu B.O. O Kiwi, agora tem mais. Não, você que assuma. Você que falou com ele. Ó, meu cunhado vai falar com você aqui, ó. Para aqui, ó. Pode parar, pode mandar. Vai tomar no cu. Beleza, beleza. Toma, que graça. Tá bom. Toma, seus otários. Valeu, cunhado. Valeu, cunhado. Tamo junto. 23 anos dá muito da hora. Termina aí. Oi, Fênix. Eu tô te devendo alguma coisa? Pera aí. O que é que é que é que é? Beleza? Vai, você tem um tiro. Vai. Um tiro. Um tiro. Ele tá de backbill, ele tá de backbill. Pera aí, deixa eu botar. Pera aí, não é choque não. É um tiro. Vai. Ele tá de backbill. Mas foi um tiro. Deixa eu ver. Pô, o Leco, o quê? Foi dois. Foi dois. A arma dele tava com 29 balas. Mas foi, não. Mas foi tipo uma rajadinha no mesmo lugar, entendeu? Leco, olha essa aqui. Olha essa aqui, o grátis. Eu duvido. Eu rirava. Eu rirava. Se eu virou um flip, você vai perceber pra onde? Cadu caralho. Não, não. Manuel, não. Não, Manuel, não. É o... Feliz da noite. Eu não sei. Caralho, eu pensei que era o Manuel. Não, Manuel, não. Manuel, Manuel, Manuel. Você vai ficar no mesmo lugar que eu, viu? Cuida da gente. Você anda cá primeiro, vai. Se você morre primeiro, que eu? Aham. Ai, as costas. Nossa, velho. Ele morreu primeiro ainda. Caralho, tinha nas costas, velho. Ele morreu. Ele morreu primeiro que eu. Ele morreu, então, eu achei. Obrigado, depois de Deus. Ai, tá aqui. O que que é o Eduardo tá estourando aqui, velho? Mas aqui me pegou, velho. Mas para de me cegar, velho. Ah, ele vai me cobrirado, cara. Primeiro defilzinho. Cai sem querer. Meu Deus, tem um puta buraco no chão e a mira. Olha, caiu sem querer. É que eu vou, Laco? Não, acho que não tem ninguém na rotação. Lá vai. Lá vai, Igor. Eu derrubei um. Eu derrubei um. Eu derrubei. Eu derrubei. Eu derrubei. Eu peguei o defilz e levei mais para dentro ainda.